E o maior prestígio junto à sociedade A Receita Federal abriu investigação para apurar crimes fiscais praticados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre as suspeitas, a de que ele e a mulher, Gilmar Mendes, estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro. Nossa Excelência, me respeite. Nossa Excelência não tem questão alguma. Nossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de morar em mim. Deixa eu ver. Ai, Senhor, 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 Senhor. Desfortalece, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Operação para desarticular um esquema de venda de decisão judicial. A tentativa de compra de sentença no valor de um milhão e meio. Operação para desarticular um esquema de venda.